A fratoxina é uma substância nociva que pode contaminar muitas culturas, incluindo milho e amendoim. É importante entender de onde a fratoxina vem e como controlá-la, para que possamos proteger a saúde humana e o comércio. A fratoxina vem de um fungo homófobo que cresce em grãos ou nozes. Este fungo pode infectar grãos no campo e pode se espalhar durante a estação de crescimento da cultura ou no armazenamento mais tarde. Embora possamos ver o fungo, não podemos ver a fratoxina. Uma vez que o alimento está contaminado com a fratoxina, não podemos limpá-lo lavando ou cozinhando. Exporos ou sementes de fungos encontram-se por toda parte, especialmente no solo. Então, fazemos o que podemos para evitar condições que permitam o fungo atacar o amendoim e produzir a fratoxina. Como o fungo prospera em condições quentes e secas, é importante plantar a sua cultura da amendoim a tempo. Isso permite que a cultura amadureça na época chuvosa esteja pronta para colheita antes da estação seca iniciar. 1. Plante na densidade adequada, para que as plantas possam sombrear o solo e manter o solo mais fresco. 2. Colhe a cultura imediatamente. As vagas que permanecem no solo por muito tempo são mais propensas a serem infectadas com o fungo. Uma vez o amendoim colhido, seque adequadamente virando-o no campo depois de cavado, para que o amendoim fique no ar por alguns dias. Depois das vagas secarem um pouco, arranque-as e seque mais em uma lona. 3. Separe as vagas danificadas ou descoloridas. Armazena as vagas boas com casca em sacos limpos e secos. Armazena as vagas longe de pragas. Quando insetos e animais danificam os sacos da amendoim, eles permitem a entrada de umidade que pode levar à formação de fungos. As vagas danificadas também são suscetíveis a fungos e afratoxinas. 4. Nunca permita que as vagas se molhem novamente, seja pela chuva ou em chuva. Deixe arcadas antes de descascá-las. Sempre que as vagas estão molhadas, o fumo pode crescer. Quando as vagas estiverem descascadas, separe os graus novamente. Os graus encolhidos ou descoloridos podem estar perigosamente contaminados com afratoxina e nunca devem ser fornecidas às pessoas ou ao gado. Ao seguir as boas práticas, você pode ajudar a minimizar a afratoxina e obter amendoim nutritivo para sua família e cliente. Lembrar-se de plantar a tempo para evitar a seca, secar as vagas adequadamente, seguir as boas práticas de armazenamento, separar e destruir as vagas e grãos danificados ou descoloridos. Essas etapas ajudarão a reduzir o risco da rotoxina na cultura da amendoim. Música 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 Música